Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou DJ Guilho, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Onde é estar? Onde é estar é aqui no bar? Onde é estar é aqui no bar? Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Prota aqui no meu barraco Tragedia fazer a dor Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão Deixa amar de safada No espelado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão Deixa amar de safada No espelado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Opa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida DJ Guinho De Jaraguá no Sul Santa Catarina